Música Um dos debates mais calorosos da sociedade brasileira é a politização e o pleito eleitoral está chegando perto e para isso visando não só a explicação do pleito eleitoral mas também para evitar essa polarização, tome propostas maiores, a subsessão de Santos organizou um simpósio que vai debater as questões do pleito eleitoral e nada melhor e ninguém melhor do nosso querido Dr. Manuel Marcelino que já foi do Tribunal Eleitoral, além de advogados de longa data, né Dr. Mas o Dr. Manuel está aqui para dirimir algumas dúvidas e também falar um pouquinho desse simpósio e da importância dele, né? Exato, então é o seguinte, boa noite a todos, eu mais uma vez aqui nesta casa de Santos, da UAB Santista nesta subsessão que é uma honra estar aqui presente e as eleições estão aí e diante disso a ordem dos advogados, aqui pela subsessão de Santos, resolveu fazer esse simpósio com quatro palestrantes com temas extremamente palpitantes e polêmicos então nada melhor que hoje começarmos o nosso simpósio com a Dra. Silvia Salata e com o Dr. Hélio Silveira que vão discorrer sobre dois temas e amanhã também teremos o Dr. Luiz Carlos Gonçalves e a Dra. Carina Cufa hoje estamos num ano eleitoral e acho que nada mais importante que hoje em termos de debate, de discussão, de reflexão do que o direito eleitoral, do que as eleições, o voto, a democracia e as urnas eletrônicas que tanto estão trazendo aí polêmica para a sociedade civil Isso vai ser um tema de uma entrevista exclusiva sobre as urnas eletrônicas A OAB não pode se furtar, não é o papel do advogado se furtar um debate tão importante Eu conversei algumas vezes lá com o Dr. Manuel que já teve, pela experiência profissional e de vida também alguns momentos importantes da vida da sociedade brasileira e hoje a gente pode classificar como um momento tão delicado como tivemos lá atrás embora a gente não teve cerceamento de direito como a ditadura mas é um momento muito delicado, né? É um momento delicado, realmente, mas não dá para compararmos quem viveu naqueles tempos que você não podia falar absolutamente nada você não podia ler um jornal inteiro, na íntegra, porque o jornal era todo censurado você não podia assistir um filme, você não podia assistir uma peça de teatro hoje nós não temos isso, nós temos liberdade total praticamente num momento difícil que estão querendo acabar realmente com essa liberdade que nós temos em todos os setores, seja nas artes, na política enfim, mas eu acho que ainda gozamos de liberdade temos liberdade quando falam que querem restaurar a democracia, eu contesto nós temos uma democracia então não adianta virem aqui falar não, vai, a democracia está ameaçada pode estar ameaçada, mas ela ainda nós temos o regime do país é o regime democrático, ainda é não sei daqui para frente, ainda é Perfeito, mas como eu já até avisei, nós vamos conversar longamente especificamente sobre esse debate que ao longo dos tempos, dos próximos meses vai ser bem aclarado Obrigado, doutor Manuel É uma satisfação estar aqui mais uma vez e muito obrigado, estou à disposição conversa agora com a doutora Angela Romiti uma das idealizadoras do evento, do simpósio que vai debater o pleito eleitoral, o sistema eleitoral todo eu conversei com o doutor Manuel Marcelino sobre o momento até crítico que nós vivemos com relação ao pleito eleitoral talvez um dos mais acirrados e também pela polarização das pessoas e a OAB não pode se furtar isso o papel da advocacia é nunca se furtar e se enfrentar e debater e aclarar as questões, né Angela? Exatamente por essa razão que a gente buscou trazer esse debate à OAB num papel de protagonista a nossa casa como uma casa da cidadania trazer a todos, trazer candidatos trazer os que já exercem mandatos trazer os advogados, a população em geral para que nós possamos, através de um sigelo diálogo debater os temas que hoje são tão nebulosos nesse pleito, nesse ano de disputa que promete ser bastante quente É, esse é algo que a gente está vivenciando então, um evento como hoje é importante porque, historicamente, a OAB tivemos sempre questões envolvendo sempre no pleito eleitoral e não foi diferente dessa vez mas, como a gente está lembrando aqui é um momento muito importante na nossa história e nós estamos vivenciando isso então, não era melhor que os palestrantes de quilates para poder explanar e trazer, tirar, dirimir dúvidas e tudo mais Exatamente, acho que você falou algo que eu vou pensar que nós estamos vivendo a história acredito que nós tenhamos aí, após eleições novos debates sobre esses temas Teremos sim e até um lembrete aqui para quem acompanha o nosso programa que eu e a Angela vamos estarmos debatendo sobre coisas envolvendo a sociedade questões que envolvem o ser humano e, provavelmente, a disputa eleitoral acaba vindo à tona porque mexe com ideologias questões que envolvem o ser humano e aí tu começava a ter um debate sempre importante aí no nosso programa, né Angela? Olha, eu acho que esse é um projeto que é a menina dos meus olhos é um projeto que traz ou busca trazer algo de formação de densidade de fazer com que a classe com o cidadão pense uma formação humana e verdadeira que isso é a realidade essa é a verdade que, às vezes, falta Parabéns pelo evento sempre um sucesso Obrigado Obrigada Obrigada a todos por aqui Obrigada